Fala comigo, meus amigos, Thiago da Autobruno aqui pra vocês mais uma vez. E aí, meus amigos, será que compensa um Vitruc Volkswagen 24280 2019 com ar-condicionado, vídeos elétricos, pouco rodado, com os deleixos? Será? Tô na dúvida. Fala comigo. Vem cá, deixa eu mostrar pra vocês aqui se na Autobruno vale. Olha que top, meus amigos. A cabine dele tá em estado de novo, muito conservado. Vou chegar bem pertinho deles aqui pra vocês verem. Acompanha aqui. Veículo 2019, com ar-condicionado, de ex-eleito, 124-280 constellation. Um Vitruc no chassi, meus amigos. Você que tá precisando aí de um caminhãozinho Vitruc? Motorzinho Man. Olha a estrutura da cabine. Muito top, muito top. Toda cravada. Não possui passagem, não tem sinistros. Motorzinho Man, pessoal. Olha o pneu do Vitruc aqui. Tá onçadíssimos aí de pneu, meus amigos. Olha aqui a estrutura do chassi. Diferencialzinho, não tem vazamentos, não tem avarias. O veículo manual, caixa reduzida, é o diferencial dele. E aí, vale a pena? Será que vale a pena? Deixa nos comentários, curte nossos vídeos, compartilha. Comenta aí. O que vocês estão achando desse veículo? É um veículo bom? Ele é maravilhoso? Ele é surpreendente? Aqui na Outubro não é só assim, meus amigos. A qualidade dos nossos veículos, elas são extremamente maravilhosas. Assim como os nossos clientes também são. Porque como eu sempre falo nos vídeos, tudo aqui é com muito carinho, com muito respeito. Eu sempre pensando em você, meu amigo. Você que tá precisando aí, ó, de um caminhão Vitruc aqui. Aqui, olha só. Muito, muito conservado. Muito top demais. E quanto que tá valendo esse caminhãozinho? Eu já falei. Eu deixo o valor se vocês tiverem curtidas. Se esse vídeo tiver 300 curtidas, eu falo o valor. Olha só a estrutura da cabine. Doce Max Clima. Cabine deles, meus amigos, internamente. Não tem nada de detalhes pra ser falado. Tá nova. O veículo 2019 tá muito, muito, muito conservado. Possui ar-condicionado. Aí, ó. Câmbio de oito velocidades, com caixa reduzida. Olha a quilometragem dele. Original. Olha só que top. Olha o painel dele aqui, ó. Vamos fazer um ao vivo aqui? Ou seja, vamos funcionar aí. Nossa senhora, você vê. Aqui é ao vivo. Aqui a gente não tem medo de mostrar ao vivo, não. Porque a qualidade aqui, ela é surpreendente. Olha o barulhinho. Muito top, não é? Então, pessoal. Vem aqui agora pra Auto Bruno. Vem comprar o seu caminhãozinho. Nós aceitamos o seu como usado. Pegamos o carro pequeno. Aqui nós fazemos um bom negócio. Pra você e pra nós. Sabe por quê? Porque você é o nosso diferencial. Auto Bruno tem tudo a ver com você. Bora pra cá. E aí E aí E aí